O conhecimento da Ana Hickman foi um grande aprendizado pra vocês entenderem que a vida não é uma margarina. Pra vocês pararem de acreditarem, idealizarem tudo que vocês veem por aí. Para! Ô, corda pra vida, é por isso que tem um monte de gente se matando. É por isso que tem um monte de gente que passam por diversos tipos de situações, porque quer copiar a vida dos outros. Ah, porque eu quero ter a vida de fulano, não quero ter a vida de ninguém, eu quero ter a minha vida. Quero correr atrás dos meus objetivos, porque eu sei o que meu objetivo vai me levar. Engraçado, a questão da Luísa reverberou de uma forma surreal, a da Patrícia não. Pra nós, mulheres negras, as coisas são muito mais difíceis. Ah, Jojo, você se justifica, porque eu tenho que vir me justificar. Primeiro, acordem pra vida, eu sou uma mulher preta. E as pessoas acham que é mimimi e que a gente quer se vitimizar, não precisa se vitimizar, não é assim pra ser vítima. E aí, lendo, a Patrícia tá sendo condenada por se expor uma situação que ela vivia e que ela fez pra alertar muitas mulheres. Aí, teve comoção pra Ana, mas pra Patrícia não. Que passam por diversos tipos de situações, porque quer copiar a vida dos outros. Ah, porque eu quero ter a vida de fulano, não quero ter a vida de ninguém, eu quero ter a minha vida. Quero correr atrás dos meus objetivos. Porque eu sei o que meu objetivo vai me levar. Engraçado, a questão da Luísa reverberou de uma forma surreal, a da Patrícia não. Pra nós, mulheres negras, as coisas são muito mais difíceis. Ah, Jojo, você se justifica, porque eu tenho que vir me justificar. Primeiro, acordem pra vida, eu sou uma mulher preta. E as pessoas acham que é mimimi e que a gente quer se vitimizar, não precisa se vitimizar. Não é assim pra ser vítima. E aí, lendo, a Patrícia tá sendo condenada por se expor uma situação que ela vivia e que ela fez pra alertar muitas mulheres. Aí teve comoção pra Ana, mas pra Patrícia não.